Olá, eu sou Camila Rodrigues e eu fiz o vídeo de hoje simplesmente para agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal e hoje nós nos tornamos mais de 3 mil inscritos. Gente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 3.030 inscritos, ou seja, 30 a 30. Eu amo o número 3, vou fazer 30 anos esse ano. Espero que seja um sinal aí, quem sabe, de uma prosperidade profissional e aqui para o canal também. E como sem vocês eu não sou nada aqui nesse canal, eu tenho uma surpresinha, então assiste o vídeo até o final. Eu não sei nem como começar esse vídeo, gente, porque eu criei o canal num momento que eu estava bem depressa, sabe? Eu estava saindo de um emprego que era temporário, eu já sabia desde o início, claro. Eu estava contando que eu ia conseguir abraçar uma oportunidade que apareceu, mas não consegui. Então, fiquei em casa depois que acabou esse trabalho e um pouco antes eu já estava meio naquela vibe, assim, para baixo, porque eu sabia que estava acabando. Foi aí então que eu resolvi fazer uma das coisas que eu mais gostava, que eu assistia o vídeo das pessoas e ficava falando Poxa, acho que podiam fazer desse jeito, podia falar desse jeito. Eu falei, poxa, essa pessoa tem conteúdo, mas ela não sabe passar tão bem. Se ela fizesse dessa forma, eu acho que ficaria melhor. E foi aí que eu criei o canal para trazer os conteúdos que eu curto, que eu acho importante e interessante. Para compartilhar com vocês o que eu aprendi, o que eu sei, eu gosto de transmitir conhecimento, eu acho que se for para ficar guardado, sabe? Qual é o propósito de tudo isso? E eu gosto muito do YouTube, eu era viciada mesmo em ver vídeos. E aí resolvi fazer o meu canal por hobby, por passatempo mesmo e fiquei super impressionada quando eu vi o crescimento dele em tão pouco tempo. Muito, muito obrigada mesmo por isso. A todos vocês que compartilharam, deixaram o like e comentam sempre por aqui. Eu estou muito, muito feliz mesmo, principalmente pelos comentários positivos com relação Ah, seu vídeo melhorou bastante, você está falando mais alto, você tem uma boa desenvoltura para falar. O tipo de conteúdo também, que tem sido elogiado bastante. Então tudo isso tem me deixado muito grata. E eu queria compensar vocês de alguma forma, porque eu estava fazendo isso daqui para me distrair por um hobby, conseguir monetização. O que eu pretendo fazer com esse dinheiro que para mim era totalmente... Eu nem pensava que eu ia conseguir melhorar o canal, trazer melhorias aqui para vocês, Para ficar uns vídeos bem mais legais e tudo. Comprar material para fazer vídeo, conteúdo para vocês. E também gostaria de presentear vocês. E aí fiquei pensando, acho que foi isso que eu mais demorei para fazer esse vídeo. Eu queria presenteá-las, presenteá-los também. Tem uns homens nesse canal, a maioria são mulheres. Mas temos sim caras por aqui. Me deram a ideia de fazer um... De presentear alguém aqui no YouTube, algum inscrito. E presentear algum seguidor no Instagram para divulgar o canal. Mas eu tenho uma pessoa que está aqui comigo há bastante tempo, sabe? E veio assim, meio que... Sabe aquelas coisas que acontecem, a gente não sabe porquê? Por exemplo, eu vi tal coisa em tal lugar, não tinha intenção. E aí acabou caindo por aqui. Mais ou menos assim. E depois disso ela também, essa pessoa me adicionou no Instagram. E eu não sei explicar, mas existem algumas pessoas que a gente simplesmente não conhece. Mas que a gente cria um carinho muito grande por elas. Eu acho que é uma das pessoas que mais interagem comigo, tanto em vídeos, como também lá no Instagram. Que é a Cassiane. E eu resolvi presenteá-la com um kitzinho especial que eu fiz. Eu escolhi ela para presentear em nome de todos vocês. Representando todos vocês, na verdade, tá? O carinho de todos vocês. O carinho que eu sinto que vocês transmitem para mim. E que é uma das coisas mais legais que eu senti nos últimos tempos. A partir do surgimento do canal. Mas também quero presentear outra pessoa com um kitzinho, né? Claro, gente. Sempre baseado em make, skincare, tá? Vou deixar a foto oficial lá no meu Instagram. Então já me segue lá se você ainda não me segue. O sorteio vai ser realizado por lá, tá? Que eu acho que é bem mais fácil. A gente põe no aplicativo, ele sorteia quem comentou e tal. Mais uma vez, meu muito obrigada. Espero continuar honrando aqui a quantidade de conteúdos que eu coloco no canal. Para quem não sabe, né? Eu coloco um vídeo aqui no canal todo domingo e quinta-feira. Então a gente tem dois vídeos na semana. Bastante conteúdo bacana. Se você é novo, dá uma olhada nas playlists. Vai lá nos vídeos antigos. E aguardem que estou preparando para vocês makes de carnaval. Então continua ligado. E é isso. Compartilhe esse vídeo aqui com o seu amigo ou sua amiga que ainda não é inscrito. Que deve se inscrever para participar também do sorteio dos inscritos aqui. Continue deixando o like que ajuda bastante no meu crescimento. No crescimento do nosso canal aqui no YouTube. E eu te espero com certeza no próximo vídeo. Fechou? Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.